Esse samba vai para todas e todos que ainda acreditam na democracia no Brasil. Roubaram a democracia, criança, mataram a nossa esperança, rasgaram a Constituição. Montaram a mesma quadrilha de sempre, mentindo na cara da gente. Não vai ter futuro, mas não. E o povo que sempre foi tão contente, acaba tão indiferente, na mão de uma grande traição. Tomara que tudo isso tombasse, que o nosso samba deixasse de ser mais uma ilusão. E a rua que a juventude declara, lutando com amor e garra, Devolva de volta a nação do Brasil. Oh Brasil, oh Brasil, querem de novo te escravizar com a justiça meretriz e a mídia podre deste país. Roubaram a democracia, criança, mataram a nossa esperança, rasgaram a Constituição. Montaram a mesma quadrilha de sempre, mentindo na cara da gente. Não vai ter futuro, mas não. E o povo que sempre foi tão contente, acaba tão indiferente, na mão de uma grande traição. Tomara que tudo isso tombasse, que o nosso samba deixasse de ser mais uma ilusão. E a rua que a juventude declara, lutando com amor e garra, devolva de volta a nação do Brasil. Oh Brasil, querem de novo te escravizar com a justiça meretriz e a mídia podre deste país. Roubaram a democracia, criança, mataram a nossa esperança, rasgaram a Constituição. O crime jamais será vencido, o povo que sempre é o Brasil. Que a gente não se diguent que sempre, muito forte seja vencido, então não o povo tem de novo. Que a gente não se digua tanto em nenhum. Que a gente não se digua tanto em nenhum caso, porque o povo tem de novo. Que a gente não se diga tanto em nenhum caso, mas não se digua tanto em hairstes e rigorosurarão.